Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos bem-vindos. Como vocês têm passado o final de semana? Espero que tudo muito bem. Essa leitura de hoje é um pouco diferente das outras que vocês já estão acostumados aqui no canal. Eu vou estar fazendo uma leitura de lua. A gente entrou agora na lua nova em câncer, né? E lembrando que é uma leitura para todos os signos, ok? É uma leitura intuitiva de lua. E pegue o que for para você e o que não for você deixe ir, ok? Semana que vem nós já voltamos com as nossas leituras atemporais semanais, ok? E sempre na última semana do mês eu vou estar fazendo as previsões mensais, beleza? Dito isso, dê um like no canal, comentem aqui e vamos começar. Quais são as energias para essa semana? Entrando na lua nova. Lembrando que é uma leitura intuitiva de lua. Essas leituras sempre vão estar indo aos domingos, tá? Para cada fase da lua. Quais são as energias? Leitura intuitiva de lua. Lua nova em câncer. Obrigado. Vamos lá, vamos tirar uma carta. A gente já inicia aqui com o sete de copas. Uma carta que fala de ilusão. Temos um arcano maior número dois, a sacerdotismo. Uma carta que está ligada à espiritualidade. Temos um cavaleiro de ouros. Uma oferta está vindo no caminho de vocês. Temos um arcano maior, a lua. Sigam a sua intuição. Um oito de espadas. Uma carta que fala de bloqueios. De não estar conseguindo enxergar a situação como um todo. E um oito de copas. Que é uma carta que fala que está na altura de seguir em frente. Então é assim, pessoal. A gente já inicia aqui com a carta da ilusão e das oportunidades. Porém, tem uma energia de não conseguir ver além. Ok? De algo estar oculto. Porque nós temos a carta da sacerdotisa e temos a lua. Essas duas combinações, claramente, é uma situação oculta. Algo que vocês não estão enxergando com clareza. Ok? Então, essa fase da lua está dizendo que tem algo a ser visto. Algo que precisa ser visto com carinho. Que vocês não estão conseguindo enxergar por alguma situação que está sendo imposta aí na vida de vocês. Ok? Nós temos aqui um oito de copas e um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é aquele devagar, devagarinho. Mas ele é o único cavaleiro que consegue entregar a mensagem. Tá? Então, acredito que vem algo aí no caminho de vocês. Mas vem a passos lentos, tá? O oito de copas, ele remete a uma situação de você deixar ir. De repente, esse aprisionamento aqui mental, essa situação que vocês não estão conseguindo enxergar por algum motivo, por ter muitas opções ou ter muitas dúvidas. Essa é uma carta de ilusão também, tá? De não estar conseguindo enxergar a situação com clareza. Por isso, essa confusão mental aqui. E a energia do oito de copas é justamente o quê? Você limpar esse teu campo energético de aprisionamento mental por uma situação que você não está tendo clareza. Ou algo está oculto, como eu disse anteriormente. Sim, pode significar mensagens ocultas, segredos. Coisas que não estão sendo passadas às claras. Certo? Mas, há necessidade de vocês fazerem essa varredura e deixar para trás o que não serve mais. Aqui a gente tem o sete e o oito de copas. Aqui é uma situação daquela pessoa que está iludida com várias opções, várias oportunidades, muitos sonhos, muitos pensamentos. Uma mente bastante confusa, sem saber qual a ação tomar, o que eu escolho, o que eu devo fazer. E aqui eu vejo vocês saindo dessa turbulência, dessas nuvens que ficam pairando aí, que vocês não estão conseguindo enxergar. Mas eu vejo vocês dando as costas para essa situação que, na verdade, estão às cegas, né? Vocês não conseguem ver, ok? Vamos ver aqui o que a gente tem no passado. No passado, a gente tem aqui um valete de copas. Uma energia aqui de câncer, peixe, escorpião. Acredito que foi algo ofertado, porém, não verdadeiro. Como ela saiu no passado, algo foi muito ilusório aqui. Não foi exatamente uma proposta ou algo que seja realmente sólido. Porque a gente tem duas cartas. Na verdade, nós temos quatro cartas que falam de dúvidas, de as coisas não estarem sendo muito claras, né? Com a carta da lua, o oito de espadas, a carta da sacerdotisa, que fala de coisas ocultas. Então, no passado, foi ofertado algo, porém, não foi muito sincero. No futuro. A carta que sai aqui no futuro é a torre. É o dedo de Deus, né? Quando Deus coloca a mão, acabou tudo. Se desmorona e cai por terra, né? Que a gente tem uma energia de Ares e escorpião também. Que é aquilo que se coloca abaixo para reconstruir novamente. Saiu no futuro. Qual a dificuldade? O enforcado. A dificuldade é tomar ação. A dificuldade é enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Ok? Porque o enforcado vem dizendo que é uma situação que está estagnada, está parada. Que exige muito sacrifício da parte de alguns aí. E que é preciso ter clareza de mente para poder tomar uma atitude. Mas, pelas cartas aqui, a gente tem uma torre, tem a lua, tem a sacerdotisa. São cartas fortemente espirituais aqui na leitura de vocês. Então, o dedo de Deus vem para limpar. Sinto muito, mas algo vai ser finalizado. E qual a ação que vocês devem tomar? A gente tem um 10 de ouros na ação. É uma carta de estabilidade da família feliz, né? Na ação aqui. A gente tem também um cavaleiro de ouros, que é aquele reconstruir, né? É o reconstruir do zero, mas pouco a pouco. Um passo de cada vez para vocês conquistarem aqui um 10 de ouros. Ela veio na leitura de vocês como abertura na parte de ação. A tomada de ação. Uma carta bastante estável. Porém, vocês estão se sentindo estagnados, parados, numa situação de sacrifício. Muitas ilusões. Algo que foi ofertado no passado com um valete de copas. Uma pessoa, se a gente estiver falando aqui um exemplo de uma pessoa, pode sim significar uma pessoa muito mais jovem que vocês. Ou que a maturidade dela é infantil, né? Não está totalmente desenvolvida ou preparada para assumir uma relação. Se estivermos falando de uma relação amorosa, ok? Então, sim, pode se significar uma pessoa muito mais jovem aqui. Porém, imatura e iludida. A gente tem aqui energia de câncer. Forte aqui, ó. Peixes, câncer. A gente tem touro, virgem, capricórnio. Fortemente, ares, escorpião. E câncer, peixes e escorpião, tá? Para quem gosta de saber quais são as energias aqui voltadas para essa leitura de lua. Mas é isso, pessoal. No passado, foi ofertado algo, porém, por uma pessoa imatura. Uma pessoa que não sabe o que é. Uma pessoa bastante mudida. E que também escondiam coisas. Tinha bastante coisa. Era uma situação bastante tumultuada, confusa. Não tinha muita clareza de mente. Devido a essas situações aqui, escondidas. E colocando alguém, ou são vocês, ou é outra energia, numa situação de sacrifício. Numa posição de me sacrificar para fazer funcionar. Na verdade, vocês queriam o quê? A estabilidade. Vocês estavam caminhando para o 10 de ouros aqui, querendo algo concreto, algo estável. Mas vocês vão conseguir enxergar... Que realmente não vale a pena, né? Não vale a pena. E vão tomar uma ação aqui, de seguir em frente. De deixar as ilusões para trás. Deixar o período de sacrifício para trás. E as dúvidas também. Vejo vocês indo. Porque a torre saiu no futuro. No futuro é o dedo de Deus. Que coloca tudo abaixo, para que algo se reestabeleça aqui. Ok? Basicamente é isso. Apliquem aí a situação de vocês. Eu vou... Vou tirar uma mensagem aqui. Com gotas de esperança, tá? Para quem está precisando ouvir uma palavra. Ou referente a essa leitura, ou não. Mas eu vou tirar aqui. Para a gente poder complementar a nossa leitura. E também finalizar ela. Ok? Vamos lá. Se concentrem. Toda a energia de vocês. Obrigado. Obrigado. Vamos tirar uma mensagem aqui com gotas de esperança. A mensagem aqui. A 73, tá pessoal? Vou ler aqui 73 para vocês. Que diz assim. Lembra que eu falei do dedo de Deus aqui? Que quando ele coloca o dedo é a mão de Deus, gente. O mundo tem sido feito por Deus. E está sujeito à determinação divina. Não se aflinja, pois. Preocupe-se mais em amar o mundo. Ele está carente do seu amor. Devolva-lhe em dobro. O amor que dele recebe. Faça o melhor. O mundo é seu lugar de evolução. Aproveite cada dia que ele lhe oferece para crescer. Use-o. Participe dele. Agradeça a Deus por ele existir. Amar o mundo é a melhor forma de agradar a Deus. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até as leituras intuitivas semanais para todos os signos. Tenha um ótimo domingo. Um ótimo tudo. Fique com Deus. Tchau, tchau.